Quebrou o safão O cara não morre! Que isso? Tu viu isso? Tu viu isso, Amaral? Eu vi, eu vou falar papai Não consigo nem pegar aqui pra ficar positivo Eu vou gravar, vai Tô macumbeiro, véi Se o cara não quitar agora, eu vou jogar macumba no PS4 dele E o PS4 dele vai quentar, véi Porra, mano Saca com a vela preta daqui, véi Olha só Eu peço pro meu Mestre fazer um boneco Fudu do PS4 dele Eu vou ligar pra ele sair daquela porra Eu tô falando sério, mano O Amaral não tá brincando não, véi A voz dele de macumbeiro, ó lá É, mano A roupa que o moleque usa O meu pai trabalha na Anonymous Eu vou mandar ele hackear contra ele Calma aí Calma aí Eu vou botar internet também Calma aí, top Eu vou trabalhar aí Cadeia e.. Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vocês são tudo retardado Não, não, não dá pra ajudar, né? O G2 O G2 tá ligado, né? O G2 tá ligado Vai ter que nascer, não dá pra ligar Ele tá no partido Não dá pra ligar, não dá pra ligar Não dá pra ligar Jogou muito negro africano Tá vindo Tá vindo bala Falei pra você mudar do Rio de Janeiro, cara Falei pra você mudar do Rio de Janeiro que vai tomar tiro perdido Cerca deixa. Falei pra vnight Falei pra v할 있는데 Claro, já estou vendo Se inscreve no canal. Ah, não cozinha, 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 vai que varar Ai, varou Ai, puxou Direito Falei, olha a vida do moleque, velho Eu jogo Falei, olha a vida do moleque Falei, olha o feed Eu tenho nojo de vocês avançando, velho Falei, olha a vida do moleque Falei, olha a vida do moleque Como você fez isso? Como você fez isso? Como você fez isso? Como você fez isso?